Vai fazer o concurso do Banco do Brasil e precisa estudar matemática? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar matemática parte 3. É uma série original, matemática pra passar, te ensinando o passo a passo pra você arrebentar na matemática do Banco do Brasil. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir assistir conteúdos como esse, ficando mais perto da sua aprovação. Agora, vamos lá. Olha pra cá. Vamos começar. Presta atenção numa coisa. Pessoal, o que eu vou te ensinar agora é muito poderoso, tá? Que é o que nós chamamos de método 250, ok? Método 250. O que é o método 250? É um método muito poderoso na hora de resolver as questões. Por que é um método muito poderoso na hora de resolver as questões? Porque só de ler o problema, você já vai resolver 50% deles. Sério. Então vamos lá. Em 15 partidas que certo time de futebol disputou em um campeonato, houve X empates, vou sublinhar, Y derrotas e Z vitórias. Se X, Y e Z formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão 2, opa, já sei o que o problema aqui é. Quantos jogos esse time venceu? Show? Maravilha. Então vamos lá. Qual é o total de jogos? O total de jogos são 15, tá bom? Deixa eu botar aqui que o total são 15, tá bom? Então, aí ele diz que ele teve X empates, Y derrotas e Z vitórias, né? Aí nessa ordem eles formam uma progressão aritmética de razão 2. Então, eu tenho uma PA, o que ele foi PA? Progressão aritmética. X, Y e Z, ok? A razão dessa PA vale 2, vou até botar aqui o R é 2. Razão, para quem não sabe o que é PA, é aquilo que vai aumentando ou diminuindo. Nesse caso é 2, vai aumentando, tá? Aí ele quer quantos jogos esse time venceu, ou seja, ele quer o valor de Z. Aí você vira para mim e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Gente, por favor, pelo amor de Deus, sem histeria, sem gritaria, sem nervosismo. Anoto o que eu vou te falar, cara. Sempre que você tiver uma PA, vou botar aqui, numa PA, vou falar da de 3 termos, tá? Isso acontece com termo ímpar, mas vou falar só da de 3 porque é o caso. Numa PA, com 3 termos, a sua soma é igual ao triplo do meio, termo do meio, tá? 2, acho que eu fico botando a mão e vai acontecer. Termo do meio. Triplo do termo do meio. Sempre, sempre que você tiver uma PA, a soma dela, com 3 termos, a soma desses 3 termos é o triplo do termo do meio, ok? Galera, vamos lá. Quem é o termo do meio aqui? É o Y. Então, gente, se o total de jogos não é a soma de todo mundo, então já dá para achar o Y. Olha só, 3Y é igual a 15. Morreu. É isso. O triplo do termo do meio, 3Y é igual a 15. 3 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, fica 15 divididos por 3. Então, Y vale 5. Show? Acabou. Beleza? Toda PA com 3 termos, a soma desses termos é o triplo do termo do meio. Sempre isso, Renato? Só toda vez, tá? PA com 3 termos. Se forem 5 termos, é o quíntuplo. Se forem 7 termos, é o sétiplo. Sempre assim, quando o total é ímpar. Aí, quando é pá, não rola, só quando é ímpar. Mas vamos falar de 3, que é o que a gente quer. Então, eu sei que o Y é 5. Aí, eu vou vir para cá, ó. Só alegria, velho. Estou fazendo a questão com isso que eu te ensinei aqui em um segundo. Cara, o Y é 5. Você tem que focar em quem você quer. O Y é 5, né? Você quer o Z. O Z é o próximo cara aqui, né? E como é que eu faço para chegar lá? A razão não é 2. Então, para chegar lá, basta eu somar 2. Acabou. 5 mais 2 dá 7. Acabou. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí. O V da vitória é o gabarito. Letra C. Zero trauma. Show? Matei aí a questão. Zero trauma. Não me estresso. Pronto. Simples assim. Tá? No mapear com 3 termos, a sua soma é igual ao triplo do termo do meio. Por que o 15 foi a soma? Porque é o total de jogos. O total de jogos é a soma de todos eles. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Ai, meu Deus. Logaritmo. Olha só. Se você veio para cá para ficar reclamando, vazar. Aqui é para aprender, meu irmão. Vamos lá. Essa daqui é até tranquila. O logaritmo na base 4 de 32 vale... Aí você lembra que é x. Antes de tudo, vamos dar uma recordada em logaritmo. logaritmo de B na base A é igual a x. É assim que funciona, tá? Logaritmo de B na base A é igual a x. Beleza? Beleza? É isso. Logo de B na base A é igual a x. E como eu resolvo isso? Repete em casa comigo. Agora eu sei que essa palavra que eu vou falar existe. Eleva... Sempre esqueminha é esse. Eleva e iguala. Beleza? Eleva... Eleva é mole. Eleva e iguala. Então, isso daí vai ser igual a A elevado a x. Eu sei que A elevado a x é igual a B. Ok, ok? Eleva e iguala. Maravilha, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler o que ele falou. O logaritmo, você escreve log. Na base 4, a base é embaixo. De 32 vale x. Isso é igual a x. Show de bola. Zero trauma. Montei, ó. O logaritmo na base 4 de 32 vale é igual a x. Como é que eu faço isso? Eleva e... Iguala. Então, vai ficar como? 4 elevado a x é igual a 32. Morreu. Ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? Gente, agora você tem que fatorar os números. Por quê? A intenção é deixá-los com a mesma base. 4 é 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado elevado a x igual a 32, que é 2 elevado a 5. Tudo bem? Sempre fatora. Se você fatorar o 4, você vai ver que é isso e 32 também. Gente, sempre que você tiver aqui, ó... Expoente, parênteses, expoente, multiplica. Então, isso daí fica 2 elevado a 2x igual a 2 elevado a 5. Show? Vem para cá. Bases iguais, expoentes iguais. Então, eu posso cancelar isso daí. Vou cancelar. Tá legal? Cancelo 2. Então, vai ficar 2x igual a 5. 2 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, x é igual a 5 meios. Show? Está aí. 5 meios que não tem a resposta. Mais 5 meios é 2,5 se você dividir. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí o V da vitória na letra A. Maravilha? Então, logaritmo. Basicamente, é assim que você faz. Tá? No último edital tinha log. Prova do Banco do Brasil é de verdade. Você tem que se preparar. Não adianta essa. Ah, eu quero trabalhar no Banco do Brasil, mas eu não sei matemática. Eu odeio matemática. Tudo bem. Até tudo bem. Toda matemática é um direito seu. Só que se você quer ser aprovado no Banco do Brasil, você tem que mandar bem em matemática. Ah, não sei para que cair em matemática. Também não sei para que tanta coisa. Eu não fico perguntando por aí por que tem que acontecer. É o meu objetivo ser aprovado no Banco do Brasil? Tem matemática no conteúdo? Então, eu vou estudar e vou fazer a minha parte, porque é o meu objetivo. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito. Comer. Adoro comer. Gordo, adoro comer. Gosta de fazer exercício? Até agora eu voltei a fazer e estou até gostando. Mas gostar, gostar mesmo eu não gosto. Só que eu quero emagrecer. Para emagrecer, o que eu tenho que fazer? Diminuir a comida e fazer exercício. Então, eu estou fazendo sem reclamar. É isso. É entender, cara. Entender qual o teu objetivo. Meu objetivo é emagrecer. Então, vamos lá. Fecha a boca, malha, que vai ter resultado. Meu objetivo é ser aprovado no Banco do Brasil. Cara, para de reclamar, estuda, tem resultado. É assim, cara. Eu estou falando isso porque nós, seres humanos, a gente fica muito na neura de ficar reclamando. Eu já fui assim também. Deixa eu mudar aqui. Eu já fui assim também. E a partir do dia que eu parei de ficar reclamando de tudo, pô, minha vida mudou absurdamente. Então, eu espero que a sua também mude. Vamos lá. Vem comigo. Uma bola foi arremessada do alto de um prédio com certa velocidade vertical. Sua altura, H em metros, como função do tempo T em segundos, fica ligado, é dada por função do segundo grau. Então, a altura máxima atingida por essa bola é? Ele quer a altura máxima. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá. Eu vou separar aqui a função. Ht igual a menos 5T ao quadrado mais 10T mais 15. Beleza? Onde H representa a altura e T representa o tempo. H é a altura e T é o tempo. Show de bola? H é a altura e T é o tempo. Beleza? Pessoal, pega esse bisu. Toda vez que a questão te der uma função do segundo grau e falar essas palavrinhas, máximo, máxima, mínimo, mínima, Eu estou trabalhando com a ideia do, pode ser, vou falar que é a ideia do vértice, tá? Perdão. Vou botar aqui que a gente está trabalhando com a ideia do vértice. Tá legal? A gente vai estar trabalhando com a ideia do vértice da parábola. O vértice da parábola, caso você não conheça, procura aqui uma aula função do segundo grau e 5 passos MPP. Você vai aprender tudo isso passo a passo. O vértice da parábola, ele é composto, ó, o vértice da parábola, ele é composto por x do vértice e y do vértice, tá? Cada um tem uma formulazinha, beleza? A formulazinha do x do vértice é menos b sobre 2a, deixa eu botar isso aqui para você, e a do y do vértice é menos delta por 4a, beleza? Essas são as formulazinhas. Eu vou separar aqui quem é o a, o b e o c para não ter problema. O a é menos 5, que o a é sempre quem está com a letra quadrada, o b é quem está com a letra 10, o c é quem está sozinho, 15. Show de bola? 15. Agora, olha só, como é que você vai saber? Você já sabe, ó, se a questão falou, deu uma função do segundo grau e falou a palavra máximo, máxima, mínimo, mínima, Você já sabe que é o vértice, mas ele pode estar pedindo o x ou o y do vértice, tá legal? Ele pode estar pedindo o x ou o y do vértice. Como você vai saber quem é quem? Diante de quem ele pediu. Nessa questão, ele pediu a altura. A altura é o h. Então, vamos lá, se quem ele pediu estiver do lado de cá, eu vou achar o y do vértice. Agora, se quem ele pediu estiver do lado de cá, eu acho o x do vértice. Entenderam? Vamos lá, você vai ver quem ele pediu. Deixa eu botar isso para fora. Você vai ver quem... Vou botar aqui, ó, uma seta bonitinha para cá. Então, vamos lá. Se quem a questão pedir for estiver do lado de cá da igualdade, é o y do vértice. Agora, se quem a questão pedir estiver do lado de lá, é x do vértice. Beleza? Nesse caso, a questão pediu a altura máxima. Opa, está desse lado de cá, então, eu tenho que achar o y do vértice. Ah, eu vou ter que usar aquela fórmula ali, Renato? Até vai. Mas eu, particularmente... Deixa eu falar com vocês aqui o que eu prefiro fazer. Sempre que for para achar o y do vértice, eu prefiro fazer desse jeito aqui, ó. Eu pego o x do... Eu acho o x do vértice. Como é que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Vai ficar menos o b10 sobre 2 vezes o a, que é menos 5. Tudo bem? Isso daí vai dar menos 10 sobre menos 10. Está legal? Menos com menos dá mais. Então, o x do vértice é 1. Uma vez que eu tenho o x do vértice, se eu jogar aqui dentro... Vou até representar de novo a função aqui. ht e o a menos 5t ao quadrado, mais 10t, mais 15. Uma vez que eu tenho o x do vértice, é só eu botar aqui no lugar, ó. Nesse caso, não é o x, é o t, né? Só eu botar ali o 1, que vem o y do vértice. Aí dá a resposta. No caso, é o h do vértice, né? Tanto faz, se eu mudo a letra. Então, vai ficar menos 5 vezes 1 ao quadrado, mais 10, vezes 1, mais 15. Show? Menos 5 aqui vai dar... 1 ao quadrado é 1, isso dá menos 5, mais 10, mais 15. Beleza? Então, o y no vértice vai ser 5,20. Beleza? Então, qual foi a altura máxima atingida? 20 metros. Marco V da vitória, letra D. Renato, eu poderia jogar direto nessa fórmula aqui? Poderia. Só que eu acho que a conta fica maior. Ainda mais aqui deu 1, cara. A continha é simples. Beleza? Zero trauma. Veja essa aula que eu falei para vocês. Vai te ajudar absurdamente. Eu tenho certeza disso. Agora, vamos para a próxima questão. Ai, meu Deus. Muita função, Renato. Cai muita função. Então, vamos ver muita função. Falei de log, falei de PA, falei de função do segundo grau. Agora, chegou a hora da função exponencial. Como é que eu sei que a função é exponencial, Renato? Só de olhar, treino. Tem jeito. Comigo foi assim e assim com todo mundo. Vamos lá. Então, considere que PN é igual a 700 vezes 3 elevado a N. Represente o número de indivíduos de determinada população após transcorridos N meses. Nesse caso, se PN é igual a 56 e 700, então N é igual a... Ai, meu Deus. Gente, lembra disso. Marcão fala isso e é verdade. Função rima com substituição. Função rima com substituição. Você vai substituir, nesse caso. PN, ainda mais a exponencial. Igual a 700 vezes 3 elevado a N. Beleza? Ai, ele fala. Ele quer o quê, galera? Ele quer o número de indivíduos após transcorridos N meses. Nesse caso, se PN é igual a 56 e 700. O que ele falou? Ele falou que PN é igual a 56... Calma aí. Quanto eu sei, não. É igual a 56 e 700. Beleza? E aí, ele quer o valor de N. Aí você... Ai, meu Deus. Estou tremendo. Cara, perde o medo, mas não perde a questão. O que você tem que fazer aqui? O Renato, é isso mesmo? Onde tem PN... Deixa eu até tirar aqui. Onde tem PN, eu coloco 56 e 700. É isso mesmo para fazer? É. Então, vai ficar esse carinha aqui. 700 vezes 3 elevado a N igual a 56 e 700. E aí, vai dar o valor de N. 700 está multiplicando. Passa para lá dividindo. Então, vai ficar 3 elevado a N. Vai ficar... Minha brincadeira vai ficar aqui. 3 elevado a N. Deixa eu apagar aqui. Minha brincadeira vai ficar assim. 3 elevado a N é igual a 56 e 700 divididos por 700. Beleza? 2 zeros aqui vão embora. 5,67 dividido por 7. Isso daí dá 81. Então, 3 elevado a 9. 3 elevado a N é igual a 81. Aí, você tem que fatorar 81, porque o intuito é ficar com as bases iguais. Se você fatorar 81, vai dar 3 elevado a 4. Agora, bases iguais, expoentes iguais. Qual o valor do N? 4. Morreu. Então, quanto tempo vai demorar, galera? Vai demorar. Vão demorar 4 meses. Marca o V da vitória, letra B de bola. Show? Marca aí o V da vitória, letra B. Viu? Foi só substituir e está em dia com as continhas. Pessoal, se você seguir tudo o que eu te ensinei aqui, vai acontecer com você igual aconteceu com o Marco. Olá, professores. Tudo bem com vocês? Quero começar agradecendo as aulas que assisti. Teve concurso em Limeira e como estava em dúvida sobre algumas matérias, resolvi assistir algumas aulas. Gostei muito. Adotei o método dos 50, me ajudou muito para resolver as questões. Quase gabaritei em matemática e raciocínio lógico. De 15 questões, entre matemática e raciocínio lógico, acertei 13. As aulas são excelentes, tanto do Renato como do Xará Marcão. Abraço. É isso. Se você seguir o método, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Marco Ramos. E, se você quer ser aprovado, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Tá bom? Esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Eu tenho certeza. Porque ele vai te levar para o próximo nível. Tá? Você está nesse nível. Depois desse curso, você vai chegar no próximo nível que você vai aprender matemática e ser aprovado. Por quê? Com certeza você já ficou reprovado em matemática ou sempre bate na matemática. Então, aprenda com esse curso e você vai chegar lá. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Mas, Renato, como é que é esse curso aí? É o nosso curso para o Banco do Brasil. Tem toda a teoria de matemática mais quatro bônus. Está imperdível. Faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica. Clica nesse link. Assiste uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para você. Você vai ver que esse curso, você está aqui. Você está nesse ponto aqui. Você está nesse ponto aqui. Mas, para ser aprovado, você tem que chegar até aqui. E nesse caminho tem uma ponte. O nosso curso para o Banco do Brasil é a ponte para você chegar lá. Sair daqui e chegar lá. O curso é a ponte. Beleza? Por quê? Você vai aprender passo a passo o método MPP. E aprendendo passo a passo, aplicando, você detona. Show? Então, já vejo nas aulas do curso. Minhas redes sociais estão aqui. Instagram do Matemática para Passar. Fica ligado que quarta que vem vai ter live no Instagram. Tá bom? Às 10h30. Live no Instagram. Às 22h30. Vai ter live no Instagram. Assunto Arranjo. Beleza? Então, fica ligado lá no Instagram. Quarta que vem. Quarta que vem é que dia? Dia 13. 13 de maio. Live no Instagram. Beleza? E se você... A mensagem é a imaginação é a sua própria forma de coragem. Galera, imagina que você vai gerar coragem. Imagina e vai atrás. Porque a imaginação é a sua própria forma de coragem. Beleza? Muito obrigado para você que ficou até aqui comigo. Quem não ficou também, muito obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazer estar com você. Aguardo vocês nas aulas do Banco do Brasil. E aqui no YouTube também, que todo dia tem aula, tem vídeo. Valeu? Um beijo. Até a próxima.